Oito, processo número 48500-00-05-00-2001-19 Provação das concessões das usinas hidrelétricas Marimbondo, Porto Colômbia, Corumbá 1, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Funil e Furnas, otorgadas a Furnas Centrais Elétricas. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Bom, senhores, aqui não tem qualquer nota de distinção. Eu vou passar, portanto, ao dispositivo. Positivo. Diante do exposto da que consta do processo em tela, voto para recomendar ao MME a prorrogação das usinas hidrelétricas Marimbondo, Porto Colômbia, Corumbá 1, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Funil e Furnas, todas sob responsabilidade de Furnas Centrais Elétricas. Em discussão? Em votação. Voto com o rapor. Também voto. Eu proclamo que a diretoria decidiu recomendar a prorrogação das usinas hidrelétricas. Próximo item.